Música Do quadro Seminovos, hoje eu trago para vocês um SUV grande alemão, um carro para autoentusiastas, para aquele que não abre mão de muito luxo, conforto, tecnologia e claro, muita, mas muita potência nas mãos, é isso aí. Hoje, Mercedes-Benz GLE 450 AMG Black Edition V6 3.0 Biturbo. Nos mínimos detalhes. Iniciando aqui pela frente da nossa GLE 450 AMG Black Edition, já percebemos que é um carro de fato muito diferenciado pessoal. E essa aqui é do quadro Seminovos, é um carro do ano de 2016, mas é atemporal, é um carro que está de fato muito novo, genuíno mesmo, é um carro que chama muita atenção independente do ano. Eu sempre tenho dito que a Mercedes é a única marca que consegue reunir classe, elegância, luxo mesmo, junto com esportividade. Para mim, é a única marca que consegue representar isso nos carros e ela de fato chama muita atenção. E o valor desse carro eu vou revelar assim que eu começar o teste de rodagem, que o teste hoje será completo, inclusive de 0 a 100, que vai surpreender a todos. Acredito que esse carro aqui será o top 1 do ranking aqui no canal Autoignição dos veículos SUV Grandes no 0 a 100. Fica ligado aí. E com a câmera aproximada, percebam a exuberância do modelo. É um carro realmente incrível. O seu conjunto óptico é em dupla parábola, com caiu de projeção, full LED. E aqui vem escrito, assinado, LED Inteligente Light System. É um farol completo, pessoal, inteligente. Ele tem regulagem de altura, nivelamento, tudo automático. Isso aqui é incrível, acendimento automático, enfim, tem tudo aqui. E a assinatura dela diurna, o DRL, forma aqui um esguio muito bonito. A sua grade sempre, cada vez mais, aumentando a logo da Mercedes. Bem como acontece na BMW. Olha a aparência que dá essa logo. E, claro, sempre referenciando a aviação. Porque a Mercedes-Benz também produziu já muito motores de avião, pessoal. Então, ela tem essa herança da aviação representada nos modelos. Abaixo, sensores de estacionamento, de aproximação. Olha o spoiler, o acabamento aqui embaixo no preto piano. É um carro Black Edition. Então, ele tem um pacote mais apimentado. Não só no visual, mas de mecânica. Que eu vou revelar depois pra vocês no teste de rodagem. A usina de força que tem esse carro aqui. De fato, é um motor exuberante, muito, mas muito forte, pessoal. O capô bem grande, com vincos. Aqui ainda traz o brasão, que você pode optar de tirar esse selo e colocar aqui o troféuzinho da Mercedes. Mas, no caso, ali só tá com o selo com a logo ao centro. Olha isso, pessoal. As imagens falam por si só. E, na lateral, a gente consegue ter aqui as dimensões do modelo, que vão ficar na tela. De fato, é um carro com grandes proporções. E ela é a linha clássica da Mercedes, né? Ela não é a linha Coupé. Também tem a variante aqui, GLE 450 Coupé. Essa aqui é a carroceria tradicional, grande, quadradona mesmo. Tá? Então, é uma linha diferente, bem mais clássica nela. Olha só o estribo lateral, que vem aqui com umas garrinhas emborrachadas, anti-derrapamento, né? Olha aí, rodas absurdamente aro 21. E a medida dessa roda, pessoal, acredite, é 265 barra 40, cara. Olha o tamanho da roda. E assinado, é claro, AMG. Freio dimensionado pra ela. Ventilado, perfurado, roda cinco furos. Olha isso, muito grande a roda. E na traseira, é óbvio, evidente. Freio a disco e também aqui, ventilado, pessoal. Olha a dimensão disso. Tudo forrado internamente, tá? Tudo forrado. É um carro de linha superior. Sensor lateral, porque ele tem também sensor de ponto cego. Olha a linha de cintura, como é alta. A área em vidraçada alta. Tudo aqui é grande. Coluna C, bem marcante, grande. Rack de teto flutuante. Olha só. Aqui, o brasão AMG, pra você entender do que eu estou falando. Retrovisor com indicação de set em LED, regulagem interna elétrica, rebatimento elétrico, espelho em dupla parábola, é fotocrômico, é aquecido, tem luz de cortesia. Fala aí. É um retrovisor pra ninguém botar defeito. Tem tudo nesse retrovisor. E detalhe, esse carro aqui também, ele tem aquele sistema soft close da porta e você tem que instruir as pessoas, porque não precisa bater. Isso aqui é mais que uma geladeira. Perceba aqui. É claro que é com chave de presença, mas olha aqui. Eu vou apenas encostar a porta. Olha. Ele termina o fechamento pra mim, cara. Ela suga a porta. Incrível isso. Poucos carros têm essa tecnologia, cara. Absurdo. Né? Absurdo. Vamos aqui pra traseira. Aqui também. Grandes elementos. Uma lanterna full LED em corpo duplo, bem partida, invade bastante a lateral do carro. Aqui a sua assinatura. É uma GLE 450. E aqui, claro, assinado a MG pra você colocar respeito, né? Soleirinha aqui em NOX, cara. Olha, metal mesmo. Nós temos a câmera de ré que fica oculta, pessoal, aqui dentro. Assim que você engata a ré, ela sai pegando a imagem. Essa questão que a Mercedes tem de ocultar a câmera é muito bem-vindo pra preservar a lente da câmera de produtos químicos. Então, imposto de lavagem, aquela questão de intercap, solopan, essas coisas, não vai agredir a lente da câmera. Ela está guardada, não vai sujar. É, meu amigo. Está pensando o quê? Sensor de estacionamento traseiro, tem tudo. Então, aqui, claro, limpador, desembassador, seja luz em LED, aerofólio, antena shark, cara. E aqui abaixo, olha isso. Dupla ponteira de escape. Porque esse motor, ele é um V6 de dupla bancada. Então, se faz necessário, exaustão da direita e da esquerda. Vamos ver já aqui o espaço do porta-malas. Com um toque, sobe eletricamente, é óbvio, né? É claro. Que, por sua vez, tem 690 litros e o tanque com 96 litros. Aqui nós temos a esteira para ocultar a carga. Aqui, ó, tem até um colete aqui, cara, de náutica aqui. Ó, de repente, o cara curte lanche, com certeza. Forração, tudo no veludo, cara. Isso aqui é tudo aveludado, de fato. Banco 60-40 para rebatimento. Fixação de cadeirinha por top-teter. Ganchos aqui é por tudo. Aqui, nicho para guardar alguma coisa. Aqui, primeiros socorros, que a Mercedes sempre tem. Aqui, tomada auxiliar de força. Olha isso, cara, que legal. Aqui, vamos ver abaixo. Estepe de rodagem temporária, né? É um pneu fininho que vai te dar segurança de rodagem a 80 km por hora. Olha a quantidade de espaço ainda aqui para acomodar alguma coisa, cara. Bastante espaço, né? Tampão é rígido, não é aquele que vai empenar, não. Então, aqui, nós temos tudo forrado, pessoal. Tudo forrado, com luz de emergência. Luz para clarear aqui o ambiente. Agora, isso aqui é muito legal. Está vendo isso aqui, pessoal? Ó, é a magia, cara. Com um toque. Olha isso. Atenção. O que vai acontecer? Olha aí, cara. O engate predisposto para você, de forma eletrônica. Já vem aqui com tomada. Ó, assinadinho Mercedes. O chicotezinho fica tudo por aqui. Está aqui protegendo. Olha isso. Já fica no carro, cara. Está bom para você? Hein? Que luxo. Ó, vou dar mais um toque para a gente recolher. Preste atenção. Olha lá. Ele dá um tempinho. E... Tchau. Ocultou. Beleza? Tá. E para fechamento, a gente tem travamento em todas as portas e... Fechamento automático. A capacidade desse carro de reboque, sem freio, ele arrasta 750 quilos. E reboques grandes, lanchas, grandes mesmo, com freio, ela pode arrastar 3.500 quilos. É mais que o peso do próprio carro. Incrível isso. Bem, agora que você já conhece tudo externamente, deve estar curioso para conhecer o que nós temos lá dentro. Essa é a chave da nossa GLE 450 AMG, é do tipo presencial tradicional da linha, com travamento, destravamento e abertura do porta-malas. Então, para dar partida, chave em qualquer lugar dentro do carro, vou deixar aqui. Pé no freio, botão start, stop. Mercedes-Benz GLE 450 em ignição. Agora, olha o cool start dela, cara. O rouco que dá. Incrível a sinfonia do motorzão V6, cara. Biturbo. Poxa, é um prazer já no ligar o carro. Já te convidando a esportividade, a acelerar. Isso aqui, cara, é um carro esportivo. Quero ver quem diga que não. Isso aqui é um míssel, cara. É um carro... Bem, a gente vai testar logo, logo em rodagem e eu quero fazer o 0 a 100 para vocês. Fica ligado aí, beleza? Vamos continuar aqui, então. Ó, eu vou desligar o carro, que eu estou dentro aqui da revenda, e vou deixar ligado apenas o contato para a gente ter aqui as informações. Então, aqui, um cluster bem tradicional da linha. Aqui, analógico, a velocidade, combustível do tanque. Aqui, um cluster com informações. E o RPM, cortando a 6,5 para 7. E aqui, o líquido de arrefecimento. Beleza? A temperatura agora, na terra das cataratas, 31 graus e meio. Para navegar lá, vamos utilizar aqui os comandos no volante. Então, vamos lá. Seta para a direita. Eu tenho aqui dados de viagem. Vamos entrando. Então, aqui, o odômetro. Percebam, é um carro seminovo. Que está... Dá para se dizer seminovo, sim. 84.286 km, 2016. Aqui, mais um toque, autonomia. Aqui, a forma que eu estou dirigindo. Seda econômica, pisando, equilibrado. Após arranque, após reset. Todas as informações. Seta para a direita, a parte de navegação. Bússola. Aqui, mídia. Aqui, dispositivos ligados, pareados, celular. Ok? Vamos lá. Assistência ao condutor, que ele me dá aqui a parte do piloto automático. Ó, a parte de serviços, definições de conforto, luzes e velocidade novamente. Bem completo. Eu utilizei todos os comandos aqui. Do lado direito, da parte de mídia, comando de voz, realizar, finalizar chamada, volume. É tudo aqui. Aqui, pedal shifts, para uma troca de marcha mais esportiva, que vamos testar em rodagem. Volante, com assistência eletro-hidráulica. Pessoal, não é 100% elétrica. Aqui, revestido em couro, que eu não preciso nem dizer. É um couro de fino tato, costura trilheçada. Bom empunhadura, aqui, para o polegar. O couro aqui, ele é perfurado. Base bem achatada. Um volante muito, mas muito esportivo. Tem regulagem de altura e profundidade elétrica. Fica, é claro, aqui, além do menor esforço e automação. Aqui, toda a parte da chave do limpador de para-brisa, com chave de seta. Fica tudo resumido aqui, integrado. Porque aqui, pessoal, do lado direito, é o nosso câmbio, né? Já tradicional. Onde você dá um toque aqui, ele entra em parque, para cima, ré, né? Dando um toque aqui. E, para baixo, drive, você segue e viaja, tá? Então, fica tudo aqui, beleza? Abaixo aqui, pessoal, deixa eu abrir a porta. Aqui, o comando do piloto automático. Quando você acelera, desacelera aqui, receta. É tudo por aqui. Aqui, o comandinho que eu usei para a coluna. De direção. Olha isso. Incrível, né? Beleza? Vamos lá para a porta. Acabamento. Pessoal, vamos abreviar, que esse carro tem muita coisa. Então, vocês sabem que isso aqui é um carro premium. Então, é tudo macio. Tudo macio, em dois tons. Travamento da porta. Aqui, regulagem do banco do motorista. Do carona, também tem regulagem. Tem três memórias para o banco do carona. E três memórias para o banco do motorista. Até a cabeceira aqui é elétrica, pessoal. Olha isso. Deixa eu pegar aqui. Olha isso. Subindo. Descendo. Né? Vai. Tudo. É mole. Tem tudo, né, cara? Tem tudo. Os quatro vídeos on touch. Aqui, função rebatimento. Beleza? Aqui, a pré-disposição do engate. Abertura do porta-malas. Luz de cortesia. Soleira iluminada. Mercedes-Benz. Para você saber que está entrando numa Mercedes-Benz, né? Se precisasse. Aqui, regulagem de lombar. Beleza? Aqui, as pedaleiras. Claro, esportivo. Freio demo eletrônico. Função automática de farol. Beleza? Farol auxiliar. Aqui, além de ser macio, é couro. E é couro de fato. Não é fake. É costura genuína. É de verdade. É couro com costura contrastante. Beleza? Airbag é por tudo. Acabamento em preto piano. Porta-luvas. Iluminado. Aveludado. É óbvio. Carro premium alemão. Multimídia. Já é conhecida. Contempla toda a linha aí. Ó. Destacada. Incrível. E você navega nessa mídia usando aqui o trackpad e aqui também esse joystick. Você usa tudo por aqui, pessoal. Olha lá. Vamos testar já a qualidade desse som. Vamos ver? E o volume é físico aqui. Olha lá. Cara do céu. Absurdo. Não podia ser diferente. É muito som, cara. Deu um eco e pôr aqui na revenda. Cara. Muito agudo. Um som premium. Um som, cara. Um som. Um som. Um som, né? É um som. Pô. Um som mesmo. Incrível isso aqui. E também tem as funções, pessoal. O que você vai dando aqui, ó. Você entra lá, ó. A parte de rádio, beleza? Vamos voltar aqui, ó. Então nós temos a parte superior de dados, dando um toque. Ele entra aqui. Toda a parte lúdica do carro, tá? Aqui seria a parte de telefonia, tá? Ó. Navegação, dando um toque. Ele entra ali, ó. GPS nativo, né, pessoal? Nativo. E você sai aqui, ó. Dá um toquinho aqui. Ele sai lá. Aí você vai aqui pela sua rodinha. Você faz gestos aqui. Fica passando a mão. É tudo aqui, cara, ó. Tem tudo. Realmente uma mídia incrível, cara. Olha isso. Tá? Voltando aqui. Olha lá. Dá até pra sair do planeta e voltar, cara. Né? Ó. Mil metros de altura. Opa! Aí tô em órbita já. Aí você vai dando zoom aqui até chegar ali. Beleza? Os fluxos na vertical. Olha aí. Toda a parte que eu gosto disso. Eles não economizam, né, cara? Tem botão pra tudo. Até pra você discar aqui pra alguém. Telefonia. Mídia. Navegação. Rádio. Tudo aqui. Leitor de CD. Beleza? Os botões metalizados. Aqui o botão de brincadeira de gente grande. Que vamos testar no 0 a 100. Auto start stop. Desligar o bip. Chava de alerta. Botão metalizado. Ar-condicionado dual zone. Beleza? Na verdade, esse ar aqui, pessoal, é de três zonas. Já conferi ali atrás. Então é três zonas. Então aqui a zona do motorista. A zona do carona. Aqui tudo digital. Função automática. Um nicho. Aqui oculto. Dois porta-copos. Beleza? Aqui tomada auxiliar. Olha, cara. Tudo retrátil. Tudo cheio de nove horas. Beleza? Aqui. A suspensão desse carro. Ela é pneumática. Então ela se adapta às condições do terreno. Aqui você levanta o carro. Baixa o carro. Assis de descida. Beleza? Aqui. Pô, cara. Tem assistência aqui pra tudo. Você dá um toque. Ele dá ali os modos de condução. Conforto. Tá? Ele tem aqui. Olha. Ele me dá aqui o que ele vai intervir. Então ele dá a altura. Inclusive. Do... Opa. Deixa eu voltar aqui. A altura da suspensão, pessoal. Ó. Quantos graus pra cima. Quantos graus pra baixo. Tem tudo aí. Beleza? E aqui, ó. Eu opto. Ó. Ó. Individual. Aí ele me dá lá. Ó. Vai se adaptar. Aqui. Esporte. Que vamos testar no 0 a 100. Aqui. É... Modo. Ó. Tem esporte. Esporte mais, pessoal. Ó. Esporte. Esporte mais. É. Vamos testar no esporte mais depois. Conforto. Beleza? E aqui, neve, pessoal. Então tem aí os cinco modos de condução, sendo dois dele esporte. Apoia braço. É vestido em couro. Macio. De partido. Aveludado. Duas portas USB aqui dentro, pessoal. Olha pra desengatar, cara. Tudo metal. Banco bicolor. Um couro daquele que se aperta, chega a mugir. É de boi mesmo. Isso aqui cheira couro, cara. Cheira couro. Costura contrastante. Incrível. Tudo aqui no acabamento. Perceba, cara. É tecido aqui, cara. É tecido. Tudo aqui é tecido. Aos segurança pra todo mundo. Aqui. Parasol. Que espelho oculto. Iluminação automática, é claro. Taflon central com porta-óculos, é claro. Pontos de LED. Aqui. Teto solar panorâmico com duas... Em dois níveis, né? Com abertura, exaustão, esteira, tudo elétrico. Beleza? Aqui para o motorista. Espelho oculto com iluminação automática. Aqui. Espelho retrovisor central do tipo fotocrômico. É evidente, né? Tudo tem que ter nesse carro. E de fato tem, cara. De fato tem. Vamos ver aqui atrás. Agora o conforto para os ocupantes. De quem vai atrás desta nave. Tô empolgado, cara. Hoje eu tô empolgado. Me desculpe. Mas hoje eu tô empolgado. Olha aqui. Acabamento é tal qual na frente. É óbvio. Nada aqui é suprimido. Soleirinha. Tapete AMG, cara. Banco aqui. Tem tudo. Isofix. Três pontos. A cabeceira é para todo mundo. Do tipo vírgula. Quando baixar não tira a visão lá de trás. Aqui para a diretoria. Com dois porta-copos. Ou porta-taça. Champanhe. Você vai tomando aqui. Tá? Com certeza. Olha aí. Espaço absurdo. Mais de um palmo. Rígido. Eu gosto disso. Revisteiro. Revisteiro. Ar de três zonas. Como eu disse. Todo mundo aqui é gente, cara. É gente. Aqui, ó. Joga o ar no pé. Em cima. Aqui. Nichozinho, cara. Porta-objetos. Beleza? Tomada auxiliar de força. Mais um nicho aqui. Iluminado os pés. Para você enxergar tudo. Ó. Alça de segurança. Quando o solto sobe suavemente. Iluminado. Luz de palco aqui. Tudo é revestido. Tudo é tecido, pessoal. É tecido. Isso eu tenho que deixar bem claro para vocês. Vamos ver aqui o espaço para a cabeça. Vamos lá. Um palmo, cara. Um palmo bem aperto. Então, gente. Todo mundo aqui vai viajar de primeira classe. Com muito conforto e segurança. E desempenho. Que vamos testar agora no teste de rodagem. Vamos lá? A bordo, pessoal. Da Mercedes-Benz GLE 450 AMG. Esse carro aqui é uma série especial. É Black Edition, tá? Então, é um carro bem esportivo. E ele faz parte do quadro seminovos aqui no canal. Que é para aquela pessoa que prefere de comprar um carro já em rodagem. Com uma certa desvalorização. E aqui a gente sempre deixa bem claro. O índice de desvalorização de cada modelo. Então, este carro aqui, pessoal. Na ocasião de zero quilômetro. Lá atrás, em 2016. Em uma concessionária Mercedes-Benz. O preço aqui dele. Era de R$ 477.900. Tá? Era o preço deste carro aqui. Agora, passado seis anos. A tabela FIP dele está em R$ 377.300, pessoal. Tá? Então, nós tivemos um acumulado de desvalorização nesse período. Na casa de 20,4% acumulado, pessoal. Em seis anos. Ou seja, é uma média anual de apenas 3,4% ao ano. É o índice de desvalorização desse carro aqui. Realmente ficou muito pequeno. Por conta do cenário que estamos vivendo. Que os carros semi-novas valorizaram muito. Só que olha só o preço de ocasião pra você. Que está assistindo esse vídeo aqui no canal Outro Ignição. Este carro aqui. O proprietário da revenda falou. Vai lá, João. Para os inscritos que se interessarem. De R$ 377.300, eu vou fazer R$ 350 mil cravado. Pra levar esta usina de força. E o carro está toda prova. Estou avaliando aqui pra vocês. Pra te passar segurança. No caso, você fechar negócio com essa nave aqui. E o carro, ele não anda, cara. Ele flutua. E pipoca lá atrás. Eu digo que ele flutua. Porque a suspensão desse carro aqui. É independente nas quatro rodas. É pneumática. Então, elas são bolsas infláveis, né? Que se adaptam às condições do terreno. Às condições de performance. E o carro vai se adaptando o tempo todo. E esse carro aqui. É um carro diferenciado, cara. Não é um carro do uso do dia a dia do cara, não. É um carro que hoje está com cerca de 88 mil quilômetros. Um carro com seis anos de uso. Que você não percebe alguém ter habitado esse carro. Cheira novo. O couro não tem rachadura. Tá bem novinho o carro mesmo. Não tem nenhum detalhe, cara. O carro realmente parece que saiu da agência. E, poxa, eu ficaria muito feliz em ter um carro desse. Sem dúvida nenhuma. Independente do ano, pessoal. Como eu disse. Esses carros em linha alemã. Eles não tem ano. O ano não faz diferença. Você... Eu vou me divertir hoje aqui. Você... Ai, cara. O carro rouba raciocínio. O carro rouba raciocínio, cara. Eu fico sem raciocínio. Ó. Cara do céu. É um ronco de Fórmula 1, cara. É um ronco de Fórmula 1 isso aqui. Incrível. Incrível isso. Isso que eu nem usei em Pedal Shift. Não usei em Modo Sport. Nada ainda. Incrível, cara. Incrível. Ó. Tô pegando já um trecho rodoviário. Até a gente chegar no nosso trecho do 0 a 100, cara. Que eu quero fazer com esse carro aqui. E as impressões que eu tô tendo aqui com o carro. Como eu disse. A direção, ela é eletro-hidráulica. Então, ela tem já um certo peso. E como o carro é todo predisposto pra esportividade, ela é bem firme. Vamos ver a suspensão. Ó. Não vem nenhum carro atrás. Eu tô aí, tenta quilômetros por hora. Vamos dar um golpe de volante pra ver. Vamos lá. Ó. Ó o controle de tração. Ó. Ha ha. Puxa, cara. E ele puxa o cinto. Ó. Deu pra perceber o que aqui? A suspensão. No começo da guinada, ela se demonstrou bem molenga. Daí logo ficou firme. O cinto me puxou aqui, quase me estrangulando aqui. Porque ele tava preparado pra uma colisão. Algo que realmente não tava normal. O controle de tração e estabilidade entrou o tempo todo. Deu pra escutar as frenagens. Então o carro, a eletrônica, tá muito atuante. E eu percebi exatamente isso. A suspensão era molenga no início do golpe. Ficou rígida. O cinto me puxou aqui pra me deixar colado no banco. Pra uma colisão, de repente. O controle de tração e estabilidade entrou o tempo todo. E freou independentemente as quatro rodas. O carro é muito seguro, gente. Olhem que nível que chega a tecnologia de segurança num carro 2016 alemão. Isso aqui não tem muitos carros 2022, pessoal. Não tem. Essa questão de tensionar o cinto aqui, realmente, dificilmente tem. E aqui, há seis anos atrás, já tinha na GLE 450. Incrível isso. Ó, vamos testar aqui, pedal. Ó, M7, pessoal. M7. Deixa eu colocar aqui. Esporte mais, pessoal. Ó, já baixou uma marcha no Esporte mais. Tá? Ele já entendeu que eu quero alguma coisa. Né? Deixa eu voltar aqui da velocidade digital, que eu quero ficar bem ciente do que eu tô fazendo aqui. Deixa eu colocar aqui. Beleza? Vamos baixar uma marcha. M4 roncou a 4 mil. M3 roncou a 5.800. M2 não entra. Não aceita abuso. Cortando quase a 6. M3 a 6. Pisei. Nossa! Cortou no 6.500, pipocou lá atrás. Ó! Pipocou lá atrás, cara. Pipocou a 6.500. É a headline dele. E ela faz uma troca absurda. E ela faz uma troca absurda, absurda. Então, assim, já deu pra entender que o que nós temos ali no cofre é algo diferenciado. Então, o seu conjunto powertrain é o motor V6 de 3 litros biturbo a gasolina, com 367 cavalos a 5.500 RPM e 53 kg força metro a baixíssimos 2.000 RPM. O seu consumo urbano é de 5,5 km por litro e no rodoviário é de 8,5 km por litro. Esse motor, de fato, é muito forte. Ele tem injeção direta de combustível, é claro. Tem duplo comando de válvulas, com variação dupla também. O câmbio é o 9G Tronic, então são 9 velocidades, com conversor de torque, que empurra aqui a nossa GLE, que tem 2.180 kg. Então, ela fica no fator de peso-potência, pessoal, na casa de 5,9 kg pra cada cavalo. Tá aí a explicação desse carro ser tão forte assim. Qualquer coisa abaixo aí de 8 kg, 7 kg, abaixo de 7 kg, é um carro forte. E aqui nós temos esse monstrão com fator de peso-potência de 5,9 kg. Então, de fato, é um carro muito, muito forte, esportivo mesmo. Tá? E eu tô curioso pra saber o teste de 0 a 100 que nós vamos fazer agora na sequência. Iniciando o nosso teste de performance, eu vou sair com o ar-condicionado desligado, controle de tração e estabilidade desligado, modo Sport+. Para extrair o máximo de potência aqui. 60. 100. Olha aí, pessoal, os números que colhemos aqui com o nosso teste de performance. Então, aquela velocidade controlada dentro da cidade, de 0 a 60, a nossa GLE leva 3,02 segundos. E o 0 a 100, em 5,99 segundos, e percorre apenas 94,56 metros. E para parar esse monstro de mais de 2 mil quilos, ela leva 3,29 segundos e percorre apenas 45,02 metros. Esses foram os números. E perceba, no nosso ranking, ela supera a BMW X5 30D, a GLE 350D, que é a sua irmã menor diesel, e supera também a Santa Fé V6. Pessoal, olha o que eu estou dizendo para vocês. Um SUV de mais de 2 toneladas, fazer em 5,99, né? Dá para arredondar aí a 6, mas seria até um milésimo aí, é lucro. Então, é em 5,99 segundos, o 0 a 100 deste monstro aqui. E ela sai gofando, cara, te pressiona no banco. No que eu arranquei forte? Ela tensionou o cinto de novo, que ela entende que algo vai acontecer que não é normal. Então, ela puxa o cinto para você, para você ficar seguro e te entrega muita potência na mão. Te cola aqui no banco. Cada troca de marcha é um pipoco lá atrás, uma sinfonia linda, linda, linda. Cara, arrepia, cara, arrepia. Arrepia eu falando, porque eu te falo, cara, eu sou um autoentusiasta a flor da pele. Muita gente fala no canal, João, todo carro que você avalia, dá vontade de comprar, você passa muita emoção no vídeo. Gente, eu amo esses carros, todo tipo de carro. Independente se é uma super máquina ou se é um carro de acesso com motor 1.0. Independente, cada um vai te entregar um prazer diferente. E é isso que minha profissão me proporciona, né? Ter esses sentimentos diferentes. E esse carro aqui hoje me provou um SUV grande de seis anos de uso, que não parece que sofreu ação do tempo. O carro está a toda prova. Está a toda prova. Não tem nada que abone este carro aqui, tá, pessoal? Eu estou sendo muito sincero, porque esse carro aqui, ele é do quadro Seminovos. E o proprietário da revenda deu carta branca para eu baixar R$ 27 mil nesse carro aqui na oferta. Então, repetindo, é um carro de R$ 377 mil, de FIP. E a oportunidade de negócio, R$ 350 mil. Você leva essa usina de força, que você baixa duas, três. O carro extrai sorrisos, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo tão alegre, dinâmico, muito técnico, que eu sempre me dedico para fazer para vocês. E o carro, resumo da álpera, é grande, é grande. O motor é V6 biturbo, que tem fôlego e bebe, bebe de golada se você pisar. Levando no Peleve, pode chegar na casa de oito. Na cidade, na casa de cinco, que eu duvido muito. Porque eu andaria pisando, com certeza ia fazer na casa dos quatro. Pouco importa, não me importo, o carro entrega de volta o que eu quero. Tá bebendo, tá, mas tá entregando potência, faz jus. E é para aquele autoentusiasta, ó, de novo, arrepia, cara, o ronco lá atrás. É uma sinfonia para os ouvidos. A direção firme, pesada, a suspensão. Ele flutua quando precisa flutuar. E quando precisa ser rígido, ele fica duro como um carro esportivo. O cinto te anuncia, puxa, te estrangula aqui, preparando para a tocada esportiva que o carro vai te entregar. Um 0 a 100, 5.99, é muita força. Fica a dica. Se você tem 350K no bolso e quer um carro, um SUV familiar, que entrega esportividade de carro esportivo de fato, GLE 450 AMG Black Edition 3 litros V6 Biturbo para você. Tá bom? E até o próximo vídeo aqui no canal Autotecnição. Valeu? Tchau. 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 Obrigado.